Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje resolvi fazer mais um vídeo pra vocês. Estou falando aqui baixinho, pessoal, porque a galera tá toda dormindo, né? Renata e as meninas. Agora são seis e meia da manhã e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, tá pessoal? Acordei bem disposta hoje. Vou fazer um vídeo pro pessoal. Aí, pessoal, hoje é quarta-feira e eu já levantei e vim aqui direto pro compro aqui, né? Aqui tem um compro lá de fora, como eu falei com vocês. As galinhas tá ali fora, né, pessoal, pra mim tratar delas. Tá tudo ali no desespero, ali na porta, esperando o milho. Hoje eu vou lavar roupa, vou mostrar pra vocês. Hoje minha princesa vai pra escola, né, Ana Júlia. Vou mostrar pra vocês também. Ó as galinhas, como que tá batendo ali, pessoal. E aí, se vocês gostarem, por favor, não se esqueça de dar aquele joinha, daquele like, tá? Se inscreva e ativa o sininho pra receber novos vídeos, tá? Por favor, dá joinha mesmo, tá, pessoal? E comenta também, tá, pessoal, que eu gosto muito de ver os comentários, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês as galinhas ali, pessoal. Vou abrir a porta aqui, pessoal, pra vocês verem. Elas ficam tudo aqui na porta esperando, ó. Por isso que eu deixo a porta fechada. Tá meio escuro, pessoal, que tá a porta fechada aqui, né? Olha pra vocês verem, ó, gente. Ó. Tá tudo aqui na porta, pessoal. Aí eu vou varrer o terreiro aqui também, pessoal. Não vou varrer ele todo, não, porque eu não dou conta, né? Eu varrer ele todo só na sexta-feira. Tá muito suja as galinhas, faz cocô aqui, pessoal. Ó, aí tem que até lavar, porque suja aqui tudo, né? Até a gente levantar, que as galinhas levantam cedo, galinha 5 horas da manhã já tá de pé. Aí, pessoal, acendeu o fogo aqui agora, tá? Fechar aqui de novo, né? Só precisa pra vocês verem, hein, ó. Deixa eu deixar aberto aí pra vocês verem. Já entra tudo aqui dentro, ó. Ó, então eu tenho que fechar, hein? Aí eu vou fechar aqui, pessoal. Eu vou acender o fogo aqui no fogão, além de fazer o café, tá, pessoal? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou fazer um biscoitinho de polvilho pra elas, pessoal. Vou ver se tem um polvilho ali, né? Tchau, tchau. Olha, pessoal, quem vai fazer receitinha comigo hoje, ó. Tá aqui chorando, querendo fazer receitinha, né? Pra mostrar pra vocês. Aí ela vai me ajudar aqui, pessoal. Vai me entregando as coisas aqui. Né, Alice? Tá chorando aqui, querem participar do vídeo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Da outra vez foi a Ana Júlia e ela ficou muito querendo participar do vídeo, né? A Ana Júlia fazendo bolinho de chuva e hoje é ela, né, Alice? Mas tem que ficar feliz, né? Aí o pessoal tá te vendo aí. Aí vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Aí como nós falamos, né, pessoal, vou fazer o biscoito de polvilho frito. Aí os ingredientes são... Vou colocar aqui nesse polvo 100ml de óleo, 100ml de dente e 200ml de água. Aí eu coloco o ovo, uma colher rasa de sal, né? Aqui eu vou colocar duas xícaras de polvilho e mais meia xícara, né? Aí, pessoal, agora eu vou mostrar só a Alice, né? Porque se me mostrar, não dá pra mostrar a Alice. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui o polvilho, né? Vou deixar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui 100ml de óleo, isso. Vocês vão caçar aqui 100ml. Cadê a miel? Aqui, né? 100ml de óleo. Depois do 100ml de dente. Ló, gente. Coloca aqui. Aí, pessoal, eu vou colocar 100ml de leite. Vamos caçar aqui a miel. Muito fácil, né? Então, princesa... E agora, vamos colocar 200ml de água. Leite. Vamos colocar, pessoal, 200ml de água. É bom ter esse escovo medidor, pessoal? Fica mais fácil, entendeu? Eu tenho dois. Aí, mede certinho. Olha. 200ml de água. Coloca aí. Isso. E agora, o que nós vamos fazer? Levar o fogo, né? Agora, vamos levar o fogo, pessoal. Até pincar. Ô, pessoal, meu fogãozinho hoje não tá limpinho, não, pessoal. Passe barrilhão todo dia, mas não para limpo, né? Passei barrilhão mais queiro. Então, eu fiz pro jantar. Aí, ele já sujou tudo de novo. Aí, depois do almoço, eu passo o barrilhão de novo, né? Mas é assim mesmo. Aí. Aí, pessoal. Agora, deixar aqui, ó. Até ferver. Aí, pessoal. Vou colocar a colher de sal. Isso aqui é uma colher bem pequena. Aí, vocês podem colocar a colher de sopa mais ou menos cheia, tá? Aí, vocês podem só mexer. E o ovo eu coloco depois, tá? Agora, só esperar ali ferver e mostro pra vocês. Aí, pessoal, ó. Já começou a ferver, ó. Ó. Aí. Aí, pessoal. Já feriu. É desse jeitinho, pessoal. Biscoito polvídeo frito, pessoal, é muito fácil de fazer. Só que tem muita gente que tem medo de fazer, né? Que estoura e tal. Fala que estoura. Então, é perigoso, né? Tem que saber fazer. Muito fácil, mas tem que saber. É, amor? Tô mexendo assim, ó. Agora, vou colocar um ovo, né? Só um ovo que gasta, pessoal. Com certeza. Oi. Já coloco aqui no ovo. Já acabei de acordar. Agora eu tô com sono. Vamos. Eu acabei de acordar. Oi. Ah, não. É porque eu acordei. Eu não quero dormir mais, não. É porque eu acordei, mamãe. É? Ah, você dá a abrir na boca porque seu computou? Sim. Ah, tá. Aí, pessoal. Dou minhoca. Aí, pessoal. Deixei reservado aqui meia xícara de polvilho. Isso aqui é polvilho doce, tá, pessoal? Mas dá pra fazer com polvilho azedo também. Uns dois. Aí, pessoal. Vamos colocar a mão na massa. Vou colocando assim, ó. Porque a pessoa é fazer o biscoitinho, tá, Luiz? Aí, pessoal. Tá um pouco quente. Eu também adoro ficar com maçã de polvilho. Tudo certo, pessoal. Aí, coloca a polvilha até desgrudar das mãos, tá? Aí, você vai mexendo aqui, ó. Vai apertando assim, ó. Até desgrudar da mão. Olha. Faça aqui direto, pessoal. Ih, já fiz. Até perdi a conta. Faço direto mesmo, menina. Graças ao meu bom Deus. Nunca estourou, não, pessoal. Só se pode acontecer hoje, né? Mas Deus ajuda que não, né? Olha aí, pessoal, ó. Coloquei. Nem precisou de usar a meia xícara de polvilho, ó. Aí, que nem eu falei pra vocês, entendeu? Tem que ir colocando até desgrudar da mão aí, ó. Ó. A massa fica desse jeitinho aqui, pessoal, ó. Ó. Não gruda nas mãos, ó. Ó. Tá vendo? Agora, já pode fazer os biscoitinhos. Aí, pessoal, ó. Peguei essa vasilha aqui, que eu vou colocando aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Só fazer os biscoitinhos, ó. Muito fácil. Ó. Aí, eu coloco aqui nessa vasilhinha, pessoal, e coloco na geladeira. Aí, toda vez eu vou... Aí, dá pra mais ou menos dois dias aqui em casa. Aí, eu frito. E o que sobrar, eu coloco na geladeira. Pra tampar, né, pessoal? Tem que tampar, que não se resseca os biscoitos. A Alice foi ele lavar a mão, pessoal. Pra começar a fazer os biscoitinhos também comigo. Aí, eu faço uns mais finos. Outros mais grossinhos, ó. Ah, você enxugou a mão? Enxugou a mãozinha. Mas eu não queria lavar a mão, lá na torneira. Não, porque eu... Quando eu já encostei na... Eu já pus o sabão na minha mão e já lavei lá. A água já tá fria. A água tá fria? Vou dar uma aqui pra Alice, pessoal. Ó. Sabe como é que faz? Hum? Sim. Mostra aí pro pessoal como é que faz. A Alice, pessoal, tentando fazer o biscoitinho. Hoje eu fiz um biscoito grande demais. Né? Uhum. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui também, pessoal. A Alice faz lá que eu faço de cá. Aí, pessoal, eu vou fazendo os biscoitinhos aqui e volto com vocês, tá? Mostra o de Alice aí, Ana Júlia. Olha o de Alice, pessoal, como que tá. Aí, pessoal, ó. Já enrolei os biscoitinhos, ó. Olha o tanto que deu. Alice já fez o dela. Mostra o de Alice. Aí, pessoal, ó. A Alice é de parabéns. Vamos colocar aqui. Aí, pessoal, agora eu vou... Vou colocar a panela aqui e colocar o óleo. Aí, pessoal, frito no óleo. Frio, tá? Não pode ser no óleo quente. Aí, pessoal, coloca bastante óleo, pessoal, pra os biscoitinhos subirem, ó. Colocar fogo aqui, né, pessoal? O fogo aqui tá meio devagar. Colocar a lenha aqui, né? Aí, eu vou colocar mais óleo. Aí, pessoal, em seguida, eu já vou colocando os biscoitinhos no óleo frio. Não pode colocar no óleo quente, pessoal. Se colocar no óleo quente, ele vai estourar. Entendeu? É muito perigoso, pessoal. Tem gente que não gosta de fazer biscoito de polvilho frito, porque estoura, né? Eles falam que estoura. Mas, graças a Deus, eu já fiz muitas vezes. Já perdi até a conta. Eu faço aqui direto, minhas meninas. Nunca estourou, não, pessoal. Só se acontecer hoje, né? Eu tiver falta de sorte. Mas, graças a Deus, nunca estourou, não, tá? Aí, ó. Vou colocar aqui, pessoal. O óleo frio, ó. Aí, colocando o óleo na panela, eu já coloco os biscoitos. Entendeu? Aí. Aí, ó. Agora, eles vão começar a subir, pessoal. Eu espero eles subirem. Depois, eu viro eles. Aí, pessoal, ó. Os biscoitinhos já começaram a subir, ó. Aí, agora, é só ficar virando com cuidado, ó. Aí. Bom, pessoal, é... Eu sempre faço... Tem hora que eu coloco mais óleo. Tem hora que eu coloco menos óleo. Vocês podem colocar menos óleo, tá? Se eu colocar 100ml de óleo... Não. Se eu colocar 50ml. Se gostar deles menos gordurosos, menos oleosos, aí coloca 50ml de óleo, tá? Eu sou assim. Tem hora que eu coloco 100ml. Tem hora que eu coloco 50ml de óleo. É assim. Mas continua 100ml de leite e 200ml de água. Tá aí um ovo. E uma colher de sal. Já está bom, ó. Quando ele começa a ficar douradinho, ó. Ó. Já está bom. Se tirar antes, ele murcha, tá, pessoal? Tem que esperar ele ficar bem douradinho. Ó. Começa a ficar amarelinho, ó. Aí tá bom. Tirar antes, ele murcha. Aí eu vou colocar na vaseira aqui, pessoal. Aí eu coloquei aqui papel toalha, pessoal. E aí, mamãe. Tá. Vou tirar uma ali pra alice, pessoal. Aí, pessoal. Aí, ó, pessoal. Está prontinho. Aí, pessoal. Essas aqui, ó. É, eu vou fritar mais depois pras meninas. E vou colocar o que sobrar aqui na geladeira. Aí, pessoal. A parte que muita gente, às vezes, faz e fala assim que estoura. Vou explicar pra vocês. Ó. Igual tá aqui, ó. Eu tirei os biscoitos, né? Os primeiros biscoitos, né? O óleo tá quente. Se eu colocar mais biscoito aqui em seguida, eu colocar mais aqui agora, vai estourar. Porque o óleo tá quente, entendeu, pessoal? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse óleo, entendeu? Deixar ele esfriar. Não posso já colocar em seguida mais biscoito, entendeu? É isso que faz o biscoito estourar. Colocar no óleo quente. Não pode. Aí, ó. Aí as meninas vão comer isso aqui. Se elas falarem assim, mamãe, eu quero mais, eu vou fazer o quê? Deixa o óleo esfriar. Elas vão esperar o óleo esfriar pra eu me pôr mais. Entendeu? Pra eu me fritar mais. Como aqui, princesa? O pessoal vê. E aí, como é que tá? Muito bem. Muito gostoso. É? Bom jeito pra nós ver. Olha, pessoal. Clocrante, ó. Olha, bem clocrante. Ó. Tá vendo, pessoal? Muito bom, né? Aí. Já fiz o biscoitinho com minhas moças, né? Agora, né? Vamos tomar um café, pessoal. Renato já foi trabalhar. Ele não gosta de comer merenda de manhã, pessoal. Eu só tomo café mesmo, né? E aí, eu fiz os biscoitos depois que ele saiu. Agora, eu vou tomar o café da manhã e vou bater umas roupas ali, pessoal. Pessoal, já tomamos o café, né? Agora, eu vou lavar a roupa. O sol já esquentou cedo, pessoal. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, pessoal, lavei um bocado de vasilhas e deixei essas daqui pra lavar depois. Eu coloquei água nelas pra amolecer, porque agora eu vou dar banho na Júlia, arrumar o cabelo dela e daqui a pouco ela vai pra escola. Tem que fazer almoço também, só vai esquentar ali. Aí os vasilhos daqui tá lavado, essas daqui eu lavei. Enquanto isso, a roupa tá batendo aqui, pessoal. Vou até ligar aqui. Um negócio que fica de molho. Bom, pessoal, a Ana de Biltão vem sozinha, né? Mas hoje eu vou lavar o cabelo dela e eu gosto de dar banho nela. Já dou banho nela e lavo o cabelo dela, entendeu? Enquanto isso, pessoal, os porcos estão ali no chiqueiro gritando ali com fome, né? Eu tenho que tratar deles ainda. Essa vez eu não vou mostrar pra vocês, né? Eu já mostrei vários vídeos da tração deles, mas hoje não vai dar pra mostrar. Que o vídeo ia ficar longo. Aí, pessoal, ó. Já dei banho na princesa, já lave o cabelo dela. Agora eu vou pentear. Já fui lá, esquentei a comida. Eu fiz sajão de ontem. Ela já almoçou. Já tratei dos porcos. Enquanto ela almoçava, fui lá e tratei dos porcos. Agora tem mais porcos, tá, pessoal? Porque o Renato comprou mais. Tem uns uns alimentos dele aqui. Aí é muito porcos pra tratar. Tão tanto de leitão ali. E aí, pessoal, vou só pentear o cabelo dela e deixar solto. Não vou fazer penteado, pessoal. Tá molhado? Né, princesa? Eu queria mostrar pra vocês, pessoal, o creme. Esse aqui, ó. Eu comprei pra elas. Nunca usei, não. Primeira vez, pessoal. Sempre eu compro o creme Ferenc. Da Sunline. Ativador de cachos, ó. O cabelo dela tava grandão, pessoal. Só que aí... É... Cortou ele. Cortou as pontinhas. Tá precisando dar hidratado, né, princesa? Eu vou mostrar quando você vai me expondo aqui. A Aline tá falando, pessoal. Vai chorar quando eu não vou pra escola. Já passou um perfume, tá cheirosinha, pessoal? Tá prontinho. Agora é só esperar o ônibus chegar, né? E ir pra escola, né, princesa? Uhum. Ó. Já dá pra irmanzinho. Olha, amor. Depois tem que lavar seu cabelo também. E... Linda! Agora é só esperar o ônibus. Ó lá, pessoal. Ó. A Ana Júlia já tá indo pra escola. Ó. Para lá nos vizinhos, hein? Ó, pessoal. A Ana Júlia já foi pra escola. Agora eu vou ali terminar as roupas. É... Tem umas galinhas de pintinho ali pra mim tratar também. E tem umas roupas ali também pra mim drobar. Tô arrumando os guarda-roupa. E assim vai, pessoal. Se isso não acaba não. E até de tarde, né? Até de noite, né? Quando é a noite e vem janta. Ó aí, pessoal. Ó. Vou tratar dos pintinhos agora. As galinhas de pintinho. Tem outro ali, pessoal. Esse aqui, pessoal, no outro vídeo eu mostrei. Eu pegando eles lá no ninho, pessoal. Ó o tamanho que já tá. Rapidinho, cresce, ó. Olha. Olha aí, pessoal. Vim buscar a outra aqui, ó. Ó o que é pintinho. Vem. 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 Vou levar ela lá junto com a outra, pessoal. Vem. Tem que fazer assim, pessoal. Se eu chamar, nem chamam as galinhas. As galinhas vêm tudo. Já tá vindo, já lá. O que é galinha vindo? Aí toma delas, hein. Só tá tendo essas galinhas aqui de pintinho, ó. Só as duas aqui. Mas tem mais galinhas chocando. Aí, ó. Coisa linda, olha. Dessa vez eu vou mostrar eles direitinho pra vocês, pessoal. Ó. De pertinho. Aí, pessoal. E aí, pessoal. Vai dando joinha aí, hein. Não esquece não, pessoal. Agora eu vou aqui ficar vigiando elas até os pintinhos com medo, até não aguentar mais. Vou ficar vigiando aqui pra mim começar a cuidar do meu serviço de novo. Oi, pessoal. Já terminei de lavar minhas vasilhas. Essas vasilhas aqui é aquelas panelas que eu deixei de molho. As panelas de carvão. Lavei elas. Peguei as de almoço também que nós sujamos. Lavei também. Agora eu vou torcer as roupas. E assim vai, pessoal. Casa. Dá uma organizada mais ou menos na minha casa. Vou passar um bar no fogão. Se eu pudesse mostrar tudo pra vocês, pessoal, eu mostrava, né. Mas o vídeo fica muito longo, né. Não tem como mostrar de uma vez só, né. Eu mostrei pra vocês num dos vídeos anteriores aí, as minhas duas porcas, né. A que pariu, a menorzinha e a maior. Uma mansinha que eu passei a mão na barriga dela, né. Que ela não tinha parido ainda. Infelizmente, pessoal, aquela porca morreu. A maior. E ela pariu oito leitãozinhos, né. E depois que ela pariu os leitão, ela morreu. Ela colocou o útero pra fora, né. Os negócios lá que ela colocou. O veterinário veio aqui, olhou. Mas não teve jeito, pessoal. Cuidou, mas não teve jeito. Ela não aguentou. E acabou morrendo. Aí a gente deu uma madeira pros leitão, né. Eles ficaram bastantes dias, né. A gente dando uma madeira pra eles. E tinha uns que já estavam sabendo uma madeira. Só que aí, pessoal, eles não aguentaram também. Foi morrendo aos poucos, entendeu. Porque eles tem que mamar o leite da mãe, né. E eles mamaram só um pouco do leite dela. E aí, eles morreram. Foi morrendo de um a um, pessoal. Morreu. Não vou falar que morreu tudo. Porque dois. O vizinho nosso, uma das porcas dele pariu também. Aí levou dois do dela, né. Um casal. Então, tem um casal lá na casa dele. Então, eles vão escapar. O casalzinho. E os outros que ficaram aqui, os seis. A gente deu uma madeira, mas não teve jeito, pessoal. Eles morreram. Tá? Eu quero avisar pra vocês aí. Que eu mostrei, né. O vídeo aí dela, né. Ela muito mansinha, né. Eu até queria fazer um vídeo, pessoal. Eu dando uma madeira pra eles. Eu preparando uma madeira. Dando eles uma madeira. Que é uma gracinha eles mamando. Mas não teve jeito, né, pessoal. Aí, eles morreram. Então, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui, né. Vou encerrar com a minha mocinha, né. A Alice. Ana Júlia tá pra escola, como eu mostrei pra vocês. Esse foi meu dia a dia aqui na roça. Minha rotina, né. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.